E aí, filhos aqui com mais um vídeo comentado aqui pra vocês, cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, gameplay do novo Champion que foi anunciado recentemente, Kalista, que aparentemente vai ser um novo AD Carry. Eu tô aqui no PBE, Public Beta Environment, que é onde a Riot testa seus novos pets antes de mandar pro servidor oficial, e tô aqui com a Kalista. Não sei bem como que vai rolar isso aqui, o jogo já começou crashando, o pet acabou de sair no PBE, o jogo crashou, todo mundo caiu do jogo e agora tá todo mundo voltando, aparentemente. Provavelmente vai ser uma partida com menos jogadores, porque caiu, tem gente que sai e não volta mais, então sei lá o que vai acontecer nesse jogo. Eu não pretendo fazer essa partida completa, porque eu já não jogo muito de AD Carry, jogar de AD Carry com 200 de ping, então é tipo, não vai ser legal. Eu vou mostrar como é que ela tá funcionando, as mecânicas dela, eu só vi o vídeo de anúncio dela mesmo, da Riot, então eu não faço ideia de como é que tá. E aparentemente a loading screen travou, mas sem problemas, eu vou parar de gravar já já e volto a hora que tiver em game, ok? Mas deixa eu acabar de falar sobre isso. Eu nem vi como é que o Champion funciona, eu apenas vi os vídeos das skills que a Riot postou no site. E um update sobre a Vivo, sobre a internet da Vivo, é que eles vieram aqui ontem, um dia antes de eu postar esse vídeo no caso, e eles me ligaram e falaram que ia vir em meia hora, tipo, do nada, beleza, surpreendente. E o cara trouxe o roteador errado, não é o roteador que suporta a internet de 200 MB, então sei lá. Mas provavelmente logo depois que eu postar esse vídeo no mesmo dia, já vou estar com a internet de 200 MB se tudo der certo. E o loading voltou a funcionar. Aparentemente, voltou a funcionar, ótimo. Ok, caras, então, update sobre a internet é isso aí. E vamos ver como que essa calista funciona se eu conseguir entrar no game, né? Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Eu vou... Ah, já entrou. Infelizmente, entrou bugado também. Opa, apareceu todo mundo. Ah, que legal. Uou. Todo mundo começa invisível, não tinha visto isso ainda. Eu achei que tinha bugado os Champions, sei lá. Tá, começou o jogo, vamos começar de Doranus. Doranus Blade, Pot, Trinket. Como vocês podem ver, 200 de ping por estar no servidor americano. Tá com as changes da Preseason, pelo jeito, você já começa com mais movimento speed, esse tipo de coisa, interessante. Que que é isso aqui? Não sei. Não sei o que tá acontecendo, esse jogo tá muito diferente, galera. Não é o LoLzinho que eu tô acostumado, meu Deus. Que que é isso aqui? Ah, Abundated Reality Reminder of... Deixa eu ver. E caiu. Caiu. Caiu o jogo, meu Deus. PBE tá muito bugado, galera. Tá, vamos vendo o que que as skills dela faz. Ah, voltou. Ok. Ah, Abundated Reality Reminder of the Game. Abundated Reality Reminder of the Game. Ah, tá. Ah, será que tá FK? Tá. Como que eu solto esse skill no meu aliado? Oi. Quirk. Como que eu solto isso? Deixa eu apertar 7. Ah. Peraí, o que que tá acontecendo, galera? Tá, eu... Eu acho que eu tô bound que esse cara. É. Ok. Ah, vamos ver. A fast run run... Pelo que eu vi, é tipo uma spear ali, dali. Ah, triggers, march ou poise. Sentir na range. If it kills, não precisa continuar. Não precisa continuar. Tá. Ah... Tá. Eu vou entendendo aqui no meio do jogo, tá, galera? Cadê os minions? Ah, tá aqui. Ok. Ai, que bonitinhos. Ok. Eu não sei que skill que eu upo. Se pá, é essa aqui. Vamos começar com isso aqui. Não sei. Vamos ver o auto-ataque dela. Maneiro. Ela dá uns saltinhos pro lado. Se você ataque... Logo depois... Pula pro lado. Tipo. Ah, caiu de novo. Meu Deus, esse PBR, galera. Tá difícil. Ok. Se você dá o auto-ataque, logo depois... Manda pro lado, ela vai dar o auto-ataque. Vai dar um pulinho. Isso vai ser muito bom pra cartar os... Os caras. Tá, deixa eu ver o que que esse skill faz no final. Tá, eu estouro minha... Minha lança. Aparentemente. É bem estranho. Esse... Essa passiva dela de posicionamento. Esse corte provavelmente vai farmar melhor que eu, porque... Eu tô jogando com esse ping maldito. De BR. É bom pra dar chase também. Legal. Eu posso... Ó, eu tô com várias marcas nele. Eu posso estourar se eu jogar muito perto. Como se fosse o... Após um do Twitch, destacado. Aparentemente. Não tenho certeza disso. Ok. E ele que pegou o FB, lá. Ok. Eu não percebi muito dano por parte da Kalista. Nisso que eu fiz. Você dá slow também na Spear quando você estoura elas. Slow por Spear. Então, tipo... Deixa eu ver quant... Nossa, minha voz falhou agora. Deixa eu ver quantas Spears você pode ter. Kalista... Tá, eu não falo na skill quantas Spears você pode ter estacado no teu target. Mas aparentemente você consegue chegar... A uma boa porcentagem de slow, não é? O que é interessante. Eu tô totalmente despreparado pra fazer esse vídeo, galera. Foi sem planejamento. Tipo, lançou do nada a Kalista. Então, eu tô aqui de madrugada gravando isso aqui. Deixa eu ver o que o W dela faz. Quando você está no mesmo target. Pô, legal. Interessante. Você dá mais dano... Se o teu... Companheiro ataca o minion que você vai atacar. Tipo, se eu atacar o cara agora, eu daria muito mais dano. Isso aqui passa pelos minions? Não. Ok. Eu gostei dessa passiva. Apesar do auto-ataque dela ser bem lento. Essa passiva ajuda a dar um reposicionamento legal. Se ataca, já clica pro lado. Aí ataca de novo. Clicou pro lado. Atacou? É, dessa vez não foi. Ok. O que isso faz? Ah, legal. É a skill da Ward. Interessante. Aparentemente meio que é spamável, porque não custa muita mana. Aliás, até que custa sim. 50 de mana. Considerável. Opa, deu uma caída de novo. Estourei. Nice. Acertei. Acho que dá pra dar um dive nesse cara. Matei. Opa, deu uma caída de novo. Matei. Nice. Opa, tá sem minion. Vamos esperar os minions aqui. É, pelo jeito não vai puxar não. Bom, vou dar recall. Aliás, não vou dar recall não. Vou dar, vou dar a volta. Opa. Tá com o novo Summoner's Rift. Pra quem não viu ainda. Eu fiz um vídeo já desse novo Summoner's Rift. Por que eu tô parado aqui? Olha, o minion novo. Acho que é o do Altar. A gente já visto algumas informações sobre o update da nova Season. Legal. Eu não sei se o som do jogo tá considerável pra vocês. Vou aumentar de qualquer maneira aqui. É bem diferente o estilo de farm desse Champion. Principalmente por causa desse pulinho. Dá uma mecânica bem diferente. Vai ser legal. Você pode atacar na torre, dar um hit e pular pra trás sem a torre te atacar. Aí você estoura as lances. Legal. Agora eu não sei se você upa isso aqui ou se você upa... Nossa, isso aqui dá muito dano. Tipo, nos próximos levels. Ok. Aparentemente você só pode dar Bind com um aliado e você não pode dar Re-Bind com ninguém. Você escolhe um cara e vai ser esse cara até o final do jogo. Pelo menos é o que parece aqui. O W dela funciona como se fosse uma Ward ambulante. Vai ficar patrulhando onde você colocou. E se achar algum Champion inimigo ela vai gritar. Bem legal. O ult dela, pelo que eu tinha visto no vídeo, é uma mecânica bem legal. Porém, não dá dano. Mas vai funcionar legal em alguns combos. E eu acho que vai ser um bom Champion de Campeonatos aqui. Pelo menos pelo ult. Eu não tenho certeza se a lane phase dela vai ser boa. Porque não dá pra ter ideia daqui. Já que a gente não pegou uma lane de verdade. Foi contra um Trundle sozinho, então. Os caras tão só com 3 lá. A gente tá com 5 aqui, tipo. Aliás, eu não sei se a Syndra tá... Ok. Bom, vamos fazer uma BF. Pra dar um daninho mais legal. Só que eu não sei. Eu acho que os caras lá quitaram simplesmente. Não. Carita deles aqui. Meu Deus, que dano. Que que é isso, galera? Olha os caras. Os caras tão muito crazy. Mata, mata, mata. Vamos multar, vamos multar. Ah, eu tô sem ult, meu Deus. Tô sem mana. Mata essa Kalista. Mata ela. Meu Deus, ela não morre. Eu tô sem mana. Tem uma Leona. Estou na marca. Ah, não deu. Fuck, triple kill da Kalista inimiga. The Black Spear. Ah, ela não deu Bind com ninguém ainda. Legal. É, ela tinha uns itens a mais aqui, ó. Se eu tivesse com essa BF aqui, já. Teria sido um grande avanço. Eu vou rushar uma Infinity Edge, eu acho. Fazer bota. Pote. Partiu. Eu fiquei sem mana pro ult também. O ult só é utilizável se tiver algum aliado perto de você. Legal. Tá, tem quatro deles, então. A Leona voltou agora e já pegou três assists. Foi um bom comeback. Interessante esse shield aqui. Não sei o que que isso faz. Meio novo, parece. Mas quando você coloca pra mostrar o nome, não mostra o nome. Ok. Tô aqui, galera. Tá, a gente tem uma Kali. A Kali é absurda. Ó o farm na torre, gente. Eu não gostei que ela não tem dano em área. Eu achei isso meio ruim. Se tivesse dano em área, seria bem legal. Pra você conseguir farmar melhor os minions. Porque, ó, se expirar, ela não dá dano em área. É, single target. Eu acho que eu devia ter upado o meu Q e não o meu E. Tô sentindo que eu fiz caca. Caiu. Voltou. Lembrando que não é minha internet. É o servidor PBE que tá fazendo isso aqui. Minha internet é ruim, mas... Eu não gravaria um vídeo quando ela estivesse ruim. Relaxem. Tem uma Diana ali. Que que é isso? Uh. Ok. Deixar uma ward aqui. Essa parte do mapa ficou muito bonita. Aliás, o mapa inteiro ficou bonita, mas... Essa parte em especial ficou bem bonita. Meu Deus. Matei. A Leona vai aparecer aqui. Falei? Ok. O scale dela é ridículo. Uh... Bem ridículo. Porque, tipo... Muito dano, velho. A Spear dela escala 100% com a D. Eu acho que vai rolar um nerf nessa Spear, porque... O scale tá muito alto. Eu nem upei a Spear, eu tô dando um dano massivo. Não. Vamos ver, né? Quando for lançado. Ainda vai ter bastante update nela. Pô, legal. A... A torre tier 3 solta laser. Diferente. Tá rolando um TP aqui. Eu tô meio sem mana. Muito cuidado, Quark. Meu Deus. Tô madiana aqui. Tô morto. Vamo lá, Quark. Vai, Quark. Boa, Quark. Estoura a marca. Ah, não deu. Falou, Quark. Quark is dead. Me dá mana. Soraka, give me mana. Blocks. Cara, não dá pra cartar aqui esse lag. Meu Deus. Ah, ela acertou a Spear. Não, ela acertou a Spear. Ela tá com blue buff. Ela tá fuma. É. No way. Eu tinha barreira ainda, mas... Não ia adiantar nada. Eu não tava sem mana. Quadra aqui o da calice inimiga. Jesus. 7 barra 3 já. Ok. Ah, fechamos nosso IE. Ótimo. Vou fazer uma pote aqui. Legal. É... O que eu percebi agora vendo a calice inimiga jogar? Ah, você taca a Spear. Logo depois você estoura a marca. Ah, pra aplicar o slow. E você continuar dando chase no cara. Até o cara morrer. Ah, bem legal isso. Interessante. Ela tá de double buff. Eu não sei se ela pegou a decarry ou o que foi que ela pegou. Os caras eram pra ter um Ezreal, mas o cara tá away. Que item que é esse? Novo item de jungle. Legal. É, tem bastante item novo nesse... No PBR. Eu vou tentar fazer um vídeo depois, cobrindo isso aí. Ah, ela me acertou isso, cara. Ah, eu acertei também. Ah, lutou. Uau. Legal. Tá, dificilmente a gente vai alcançar. A gente não vai alcançar. A gente não vai alcançar. O que é que é isso? Não sei. Olha o novo Dragon. Que legal. Quer dizer, isso aqui não é tão novo assim. No outro vídeo eu tinha mostrado isso. Tá, essa Diana provavelmente tá morta. Eu vou ficar com essa Kali. Eu vou ficar com essa Kali. Provavelmente vai vir todo mundo na Kali. É, exatamente. Vai ser um Champion bem chato de você dar Target. Porque, tipo, fica pulando, cara. Champion que precisa acertar Skill Shot nela vai ser bem chato. Hum, merda. Cara, a Kalista deles tá fidada, cara. Melhor você não ir pra cima. Chegou uma Syndra aqui. Chegou um Trundle também. Ok. É ótimo pra dar AKS com o E dela. Você estoura a marca quando o cara tiver sem vida. Você consegue pegar a Kill. Legal. Meu Deus, eu errei isso. Estourei. Oh, errei. Merda. Ok. Cara, legal esse Laser. Não tinha visto isso ainda. Não sabia que a Torre... Era Laser agora. Ok. Pelo jeito eu vou fazer Gameplay completa. Nossa Senhora. Minha dicção hoje tá horrível. Gameplay completa hoje. Nossa, se embaralhando a língua aqui. Gameplay completa. What the fuck? Ok. Saindra que ajuda no Blue. Apesar que esse Blue pra mim ia ser ótimo. Bom, vamos base então. Tá. Vamos fazer... Eu não sei se eu faço uma Estetic. Ah, eu vou fazer uma Estetic. A gente precisa de crítico pra... Procar aí. Então vamos de Estetic mesmo. Tô tentando ler isso aqui, mas tá desaparecendo. Ah, eu acho que esse Ultimate aqui só funciona com o... Com o cara que você tá... Com a ligação. Interessante. Tá, ele vai entrar aqui provavelmente. Ele entrou aqui. Estourei a marca. Flechou. Ok. É, tá dando bastante dano isso já. Sem ping, eu acho que eu iria acertar todos os pulos. Porque, tipo... Você tem que atacar e já clicar pra onde você quer ir. Pra ela pular. Então, às vezes, não dá pra fazer isso com os dezenos de ping. Porque, às vezes, você... Não consegue, simplesmente. Tipo, clicou, vai pra lá. Clicou de novo, vai pra lá. Clicou, vai pra lá. Mas tem hora que, às vezes, dá um delayzinho e você não consegue dar o pulo. Pro lado, então. Nas torres também dá pra fazer isso. Legal. Isso aqui é ótimo pra cair, tá? Meu Deus. Meu Deus. Ah! Sai! Sai! Vai, 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 Quark. Boa, Quark. Nós, mano. Pega ela. Tá, não pega, não. Pega sim. Meu Deus, ela corre muito, gente. Ok, é... Isso aqui é uma impressão com 200 de ping. Ela deve funcionar bem, mas bem melhor... É, caiu de novo? Não. Ela deve funcionar bem melhor com... Com o ping mais baixo. Por causa dessa mecânica do auto-ataque. Ótimo pra kaitá. Eu tô conseguindo kaitá com esses 200 de ping, velho. Tipo... Hopi. Quando você taca a Spear, você também dá um pulinho pra frente. Legal. Meu Deus, quanto mínimo. Meu Deus. Meu Deus. Ah, tô morto. Yeah. Ok. Estetic. Vamos fazer um... Uma Berserker. A carista dos caras tá 10 barracó. Ó. Mas eu provavelmente tenho mais gold por causa do farm e das assistências. The barra reward alone gives HP MP regen. Stead empowers nerb minions. What the fuck? Ah... O buff do barra, então, não dá mais HP e MP regen. Ah... Em vez disso, ele dá... Ele melhora os minions. Ah, não sei como isso funciona. Essa melhora nos minions. Provavelmente ficam com mais armadura. MR. Dano. Virou tipo um super minion. E quando você leva o inibe, vira um ultra super minion. Sei lá. É um negócio bem doidão. Cheguei, galera. He's dead. E que... Ela tá morta porque a Akari vai pular no minion. Oh, Akari não vai fazer isso. Nossa, acertei. Estoura a marca, estoura a marca. Não tem range. Estourou. Nossa, esse lag, velho. What the fuck? GG lag. O que que a Akari tá morta, Kopp? Ok... Ok... Nossa, eu pulei no ult da... Meu deus, o que eu to fazendo? Eu acho que isso aqui foi meio que um... Um nerf na torre. Esse laser não dá tanto dano assim. Pelo menos, eu não sei se ele aumenta o dano conforme o tempo, mas... Não parece que tá tão forte, não. Vai, Quark! Vai, Quark! Vai, Quark! Boa, Quark! Boa, moleque! Cara, esse stem é muito, 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 muito forte. Eu quero ver quantos segundos que é. Já, já eu leio ali e vejo. Ah, eu estourei e ela não morreu. Boa. Ahn... Stop the first knock, small. Tô lecendo, né? Quero ir se ela tiver mais um minutinho. Tá, não tá falando. Meu deus. Ah, ela acertou isso. Meu deus. Ah! Ah! Ah, merda! Eu taquei a lance aqui pra frente. Feio. Ok, mas vocês viram. Dá pra cartar com 200 de pins. Vocês imaginam com 20. Deve ser um bagulho insano. Ahn... Vamos fazer... Hum... Uma blood... Uma blood? É, vamos fazer uma blood. Ah, mas não vai dar o gold ainda. Droga. Faltar 50 então. Bom, vamos esperar. Tá quase dando. Enquanto isso, vamos ver na base. Ficou bem bonito, né? Torre. Opa, já deu. Partiu. Ok. Bate Diana. Diana tá forte, meu. Bem forte. Falando em Diana, no último vídeo de Saiyan que eu pedi pra vocês colocarem nome de champions pra eu fazer vídeo. Diana foi citada e Diana é um champion que eu tinha esquecido e que eu jogava muito bem com ela na... Na Season 3, quando ela foi lançada, tipo... Era meu main, cara. Eu não perdia jogo com aquilo. Era muito forte. Ahn... E ela continua forte porque eu joguei... Com ela nessa Season e tive jogos bons com ela. Porém... Não sei. Eu simplesmente parei de jogar com ela. Acho que tem champions mais fortes agora. Mas... Acho que ela continua viável, sim. Tá. Eu não posso ir pro bot. Eu vou matar esse Trundle. Vem comigo, cara. Fica comigo. Não. Esse cara tem uma rede destruída. O ult dele pode me matar. Perigoso. Ah, você não vai correr pra aí, cara. Ah, ele tem flash de novo. Toda vez que eu encontro esse cara, ele tem flash. Ah... Por quê, cara? Cadê o Quark? Cadê o Quark? Eu não gostei desse negócio de poder usar o ult dela só com o... Com o cara que ela tá linkado. Achei meio chato isso. Ah, tô dead. Meu Deus. É... Não gostei desse negócio do ult dela. De poder usar só com o cara linkado. Se por um acaso você pega um cara que não sabe jogar ou... E caiu de novo. Ahn... Que não tem muita noção de jogo, ele não vai ficar com você. E você vai acabar não podendo usar seu ult. Então... Você... Acabou dependendo de outro jogador. Vai ser bom pra quem curte do bot. Pra quem curte andar juntinho. Vai ser muito bom. Ahn... tá. Não morra, Quark. Quark. O Quark fica parado, cara. Dead Quark, velho. O cara tá lá indo. Não, Quark. Não seja tryhard, cara. Estou indo. Quark, X-Peak. X-Peak. Cara, ela tá... Ela fez um Hunan, mano. Se bobear a Hunan é bom pra ela mesmo. Ah, meu Deus. Ah, ela tá forte demais, velho. Ah, tô dead. Caramba, ela tá com muito armor. Eu não dei dano na... Na Leona. Whatever. Tô começando a sucar nesse jogo. Meu Deus. Eu precisava do Quark perto de mim, mas... Né. Pra usar o útil AP. Eu quero saber com quem que ela linkou. Eu não vi quem que é o Link dela ainda. Não ficou aparecendo... O Link. Ou talvez não apareça. Sei lá. Ok. Ah, tem esse novo buff agora. Home Field Advantage. Você ganha mais 10% de Movimento Speed e 10% de Armor e MR. Quando você tá na sua base. Quando você sai da sua base. Quando você passa essa linha. É. O buff sai e você perde esse Movimento Speed. A galera tá ali no Baron. Baron. Maroto. Quase que ela morre. Caiu. Voltou. Oh, e esse TP aí, cara? Não, ele errou. Ele errou o ult, velho. Mata o Baron. Ah. Perdemos o Baron, cara. Wtf. Não, Cork. Por que, cara? Caiu. Nossa, tá muito ruim esse servidor do PBE, cara. Sério. Meu Deus. Ok. Ah, os caras pegaram o Baron. Uau. É, todo mundo reclamando do lag mesmo. Vamos lá. Os caras de Baron. Perigoso a gente perder esse jogo 4x5, porque sei lá. Ou não, morreu todo mundo já. É só o Cork ficar perto de mim e acertar o ult. Por tipo, eu ulto nele, aí depois ele tem que acertar o ult dele. É, não sou eu que faço ele ir. Tá ligado? Eu sugo ele, depois ele que tem que soltar a skill e acertar. Meu Deus, para de cair. É, os minions ficam mais fortes. Mas tá bastante lag. Nosso tempo está no endereço. E ninguém pode acertar o ult. Isso é isso. Ah! Sai, 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 Diana. Vem, Cork, Cork, Cork. Lá o Cork foi na... Ah! Não, 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 não. Sai, Leona. Caita, caita, caita. Meu Deus. Caetado. Sai. Meu Deus, pula, pula, pula. Ah! A Diana tá muito forte, meu Deus. Yeah! Cara, é muito God isso aqui para cair, tá? Meu Deus. É, às vezes você clica e ela não pula. Às vezes vai por causa do ping. GG. Barra Joke. Ó, nova destruição, que louco. Nova tela de Victor. Maneiro. Bom, caras, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas porque é o novo champion, não se esquece de se inscrever no canal que é o principal, ok? Link pra fanpage no Facebook tá na descrição, é só vocês clicarem lá e curtirem, ok? E é isso aí. Deixe seu feedback nos comentários. E é nós. Fênix aqui. Valeu, falou e até. Até mais.